Vou mostrar aqui o outro sítio que eu conquistei com muito sacrifício, né? Vou mostrar aqui pra vocês. E aí estamos indo aqui, aqui pelo atalho. Olha, acabei de achar um limãozinho. Acabei de... Vamos aqui pelo atalho aqui do nosso biquinho aqui. Aí vou mostrar um pouco aqui pra vocês meu outro sítio, né? Aqui na M010. Olha só. Dá um tchau aí, gente. Vou mostrar aqui minha irmã, minha sobrinha e minha filha. Tá dando pra ver? Tá. Olha aqui, ó. Eles vieram aqui comigo pra acompanhar. A gente vai fazer uma trilha aqui. Acompanha aqui com a gente, tá, gente? Até daqui a pouco. Olha aqui, mostrando aqui, gente, a entrada aqui, ó. Do ramal, a gente vai fazer uma trilha, ó. E vamos lá. Olha só como choveu desde ontem. Olha como é que tá. E olha só como meu look hoje de trilheira. Ó. A blusa de sol, o short pra poder caminhar, né? E vamos lá, né? Acompanha nessa aventura aqui, indo até lá no meu outro sítio. Graças a Deus. Vou já mostrar pra vocês mais um pouco. Olha, gente. Chegando aqui numa certa parte do ramal, numa ladeira ali, estamos encontrando um laguinho. Já mostrando pra vocês o laguinho ali, ó. Vocês estão vendo bem ali, ó. Tem um laguinho. A gente tá tomando conta pra não pegar uma topada aqui pra não rebolar lá. Lá na ladeira ali, ó. Vai dar uma... Ai, cansado. Porque tá um pouco de mormaço aqui. Tava chovendo, passou a noite chovendo por aqui. E aí a chuva cessou pela manhã e agora o sol. Assim que é o nosso clima aqui no Amazonas. Esse é o nosso clima tropical. Mas é maravilhoso, né, gente? Temos que agradecer a Deus pela chuva, pelo sol, pelo frio. Olha aqui esse laguinho, ó. Olha só esse laguinho, gente. Dá pra ver que é verdinho. Mas acredito que é por conta... A lagoa azul. Mas é a lagoa verde. Olha só. É linda, né? Olha cá os pezinhos de coisa. Ficou muito bonito, ó. É, ficou lindo. É lindo. Estamos indo lá no rumo do nosso... Do nosso novo sítio. Vem, vem, vem acompanhar a gente nesse vídeo. Vamos lá se aquecer nesse sol daqui do Amazonas. Esse é o agosto. Solange. Isso. Tá. Ah, não tem ainda. Ah, tá bom. Ainda não tem. Gente, eu tô falando aqui com o morador aqui. O morador aqui do nosso ramal, né? Vamos lá acompanhar. Olha as meninas. Ali é a minha... A minha filha, a minha sobrinha e a minha irmã. E vamos lá. Não é fácil. Já estou suando. Olha só. O protetor solar chega e já tá escorrendo. Olha, estamos subindo uma ladeira. Olha, a gente já tá subindo aqui, ó. Não é fácil. Mas... Estamos chegando lá. Olha a ladeira. Olha que canto lindo. Ui. Tem uns liminhos aqui, gente. Tem que tomar cuidado pra não cair. Olha. A natureza tá chamando. O canto dos passarinhos. E vamos que vamos caminhando. Mostrando onde é o... Outro sítio que eu comprei. Com a graça de Deus. Pagando parcelado. Mas... Vou já mostrar pra vocês mais uma conquista, né? E vamos que vamos. Chegamos aqui no sítio aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês um pouco do sítio. Olha aqui, gente. Não dá pra entender muito bem. Mas, olha só. Só tá na mata ainda. Olha aqui, ó. É o ramal. Ainda tá desse jeito aqui, ó. Na mata é verde, gente. Olha aqui, ó. Esse sítio aqui que eu queria mostrar pra vocês. Graças a Deus, mais uma conquista aqui, ó. Ó, tá só na mata. Dali, ó. Pra cá aqui, ó. Vou mostrar mais um pouquinho aqui pra vocês. E depois vamos tomar banho de garapé, né? Que nós merecemos. Que tá muito quente. Estamos todas suadas. E vamos já tomar banho de garapé. Ai, gente. Eu vou mostrar aqui um pouco aqui dentro pra vocês. Entrando por aqui. Porque falta mandar limpar, né? Como tudo é novo aqui. Vou mostrar aqui um pouco pra vocês. Pra vocês. Adentrando aqui, ó. Ô, meu pai. E agora? Como é que sobe aqui por esse tronco? Ui. Que misericórdia. E vamos que vamos aqui. Esse aqui é meu seixo, gente. Ele ainda tá assim, ó. Precisa tudo limpar ainda. Vou seguindo aqui a minha irmã aqui. Que eles já entraram. Com a minha sobrinha. E vamos por aqui, gente. E se a gente consegue entrar menos de quase na metade. Porque ele tem 50 metros de frente por 250 de fundo. Tem um garapé. Mas como tá assim, ó. Como tá assim, não dá pra gente mostrar ainda muito. Deve ser o esmerdeado ou é da cor do garapé de lá. Marronzinha. Transparente. Olha aqui, gente. Tem um garapé ali pra dentro. Mas como tá muito fechado aqui. Que eu tenho que mandar limpar. Não é possível mostrar pra vocês aí no garapé. Mas vamos já ir pro outro garapé tomar banho. Já, já. Bom, gente. Aqui, ó. Mostrei um pouco aqui do novo sítio que eu consegui comprar parcelado. E é isso aí. Não mostrei muito ainda pra vocês. Porque eu vou ter que mandar fazer uma estrutura toda pra poder limpar isso aqui, ó. Aí, quando estiver limpo, eu mostro pra vocês. E vou mostrar também o garapé. Que tem um garapé maravilhoso lá atrás. E aí, sim, vamos por aqui. Lá no outro garapé, eu vou tomar banho, se refrescar um pouco. Olha o seu almoço aqui, ó. E aí, tá bom o almoço aí? Tá vendo? Tá maravilhoso, olha só. Não, esse ano que vem já tá bom. Pior que se fosse... Olha aqui a melancia aqui, ó. Pode comer. Muito lindo. Olha só a inteligência do bichinho. Olha só. Bravo. Olha só, olha só. Olha, olha, olha. Olha que braveza desse bichinho. Eita galhinho arretado. Lá vai, ó. Lá vai. É o bichinho aqui do sítio, do nosso vizinho, ó. Ó, ó. Olha, já ficou, foi bravo. Tá, tá, tá. Deixar quem tá quieto. Deixa quem tá quieto. Olha aqui, gente. Vamos agora... Depois do almoço, acabamos de almoçar. E vamos agora lá no Garapé. Que é a melhor parte... De hoje aqui. Vamos indo lá no Garapé. Vamos nos refrescar agora, nesse momento. Vamos nos acompanhando aqui com vocês. Olha lá no Garapé. Olha lá no Garapé. Olha lá no Garapé, bem ali, ó. Olha aqui o doguinho acompanhando a gente. Vamos lá, lá no Garapé, bem ali, ó. Vamos lá. Olha lá. Ui, meu Deus, quase caiu. Olha só, gente. Tudo limpinho. Olha só como é bonito aqui. Olha só. Em meio à natureza, tudo é beleza, né? Olha só. Que lindeza que eu acabei de encontrar aqui. Olha só, gente. Olha como é bonito. Olha aqui, gente, o Bolsonaro. Oi, gente. Olha aí o Bolsonaro aqui, ó. Olha que maravilha. É o nome desse cachorrinho aqui, ó. O Bolsonaro. Vamos lá no Garapé agora nos refrescar, né? Que merecemos. Depois dessa longa caminhada que fizemos hoje, vamos nos refrescar lá no Garapé. Que maravilha. Olha só. Veja o lugar, como é bem limpinho. Vamos dar um giro, um giro, um giro, um giro. Vamos lá no Garapé nos refrescar agora. Olha aí, gente. Olha lá vai o Bolsonaro. É aquele cachorrinho lá, ó. Ele vai acompanhar a gente até lá no Garapé. Olha só como o lugar lindo. Olha que lugar lindo. Tudo limpinho aqui, ó, nesse areal. Vamos já lá no Garapé. Lá onde o Bolsonaro tá indo junto com a minha irmã lá, ó. Vamos lá. Você vai entrar, tá? Sim. Gente, eu falo uma coisa pra vocês aqui. Minha filha comentando comigo que eu vou ter que entrar no Garapé. Porque eu não sei nadar, né? Olha só. Eu não sei nadar. Então vamos lá entrar no Garapé. Vamos lá, olha, minha irmã tá tirando, é, apoiando ali, Ingá. Achamos aqui uma árvore de Ingá. Quem que gosta desse Ingá? Qual é o nome desse Ingá? Ingácipó. Ah, e aqui é o Ingácipó. A gente conhece aqui, ó. Ai, na nossa região, Ingácipó. Olha como tá carregado. Pra quem gosta... Mostra o Ingácipó aí, minha filha. Olha só. Eita, que olha só. Quem gosta de Ingácipó aqui, ó. Minha irmã ama esse Ingá, olha só. Tá carregado aqui, ó. E vamos já já lá no Garapé tomar banho. Estamos chegando lá no Garapé, gente. Olha só, as meninas acabaram de apoiar aqui, ó. Um monte de Ingá, ó. Vamos lá pro Garapé. Estamos chegando, estamos chegando. Estamos chegando, gente. Olha só. Um, dois, três, e... Já chegamos no Igarapé. Glória a Deus, olha só. Ele tá um pouco assim, gente. Um pouco branquinho, por causa que... Passou a noite toda e ia chovendo. Olha essas plantinhas aquáticas aqui, ó. Esse é o Garapé que vamos nos refrescar já, já. Olha só que lindo. Olha só. Pedindo a Deus que não chova, né? Agora tá muito quente, agora tá começando a esfriar. Vamos já nos refrescar. Olha só. Olha só que delícia aqui, ó. Minha irmã tá mostrando aqui o Ingá. Ingá Cipó. Ela ama, gosta demais. Ela ama, gosta demais. Minha filha tá cobrando aqui de mim, dizendo que eu tenho que entrar no Garapé. Então, eu vou já entrar no Garapé. Sim, senão ela vai apanhar. Às vezes, ó, porque eu não sei nadar, estão cobrando de mim, gente. Vamos já lá entrando. Já vai ela no Garapé. Tá gelada a água, meu Deus. Tá gelada a água, meu Deus. Ai, eu não quero que fosse. Ai. 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 A cara ficou com medo. Ai. Ai, meu Deus. Ai. 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 Agora é ela. Agora é ela. Agora é ela. Agora é ela. Música 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 Maravilhoso Música Música Olha só gente, maravilha, água geladinha aqui ó, água geladinha aqui, maravilhoso. Vou levar aqui dentro da água gente, para não derrubar meu celular. Olha só, estou entrando com maior cuidado por causa do celular, olha só que lugar lindo, maravilhoso. Até um botinho aqui, passar o final de semana aqui no Guarapézinho geladinho aqui na estrada da M010, que maravilha gente. Meu Deus, menina ninguém respira debaixo da água nem. E olha só, não para de comer em galho, olha. Ai que maravilha, que maravilha, me refrescaram. Estamos passeando, aproveitando um pouquinho aqui. Escoçando, não é que merecemos né? Olha só, maravilha gente. A menina segura a respiração. Você tem que ver quanto tempo tu fica debaixo da água sem respirar. Olha só, que maravilha. Glória a Deus. A outra botinha essa que ela fazia assim, olha o botinho ó, ó. Maravilha gente, maravilha, maravilha, maravilha. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, maravilha estar aqui nesse lugar maravilhoso. Passando o final de semana aqui com a minha irmã, com a minha filha, minha sobrinha. Com a família né gente, merecemos de descansar e nos distrair né? Sempre distrair saindo com a família. Olha só a outra ali ó, mostra a minha irmã ali que vai ser. Misericórdia. Olha a peixinha, peixona né? É um peixão. Olha só gente, maravilha, tá se distraindo com a família né? Esquecendo dos problemas né? E... É isso aí gente, finalizando aqui mais um vídeo. Mas hoje vai ser diferente, vai ser com a minha sobrinha. E aí sobrinha? Quem gostou do conteúdo da minha tia, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá aquele comentário, deixe seu comentário para dar aquela força no canal, tá? Qual o seu canal? Solange? ArrobaSolBarbosa. ArrobaSolBarbosa. Pode seguir, desce o dedo aí, segue, comenta. Muito obrigada viu? Compartilha. E compartilha para quem gosta de ver esse tipo de conteúdo. Tchau, até o próximo vídeo gente. Tchau, tchau.